Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo de teorias. Uma bomba foi lançada hoje, o pessoal tava esperando o Pokémon Presents, a novidade, a novidade veio e tá na tela, Pokémon Legends ZA ou AZ? Ali não tem uma ordem, mas acredito que seja ZA né, porque o Z tá na frente e apareceu o primeiro. Teorias vão sendo feitas, teorias boas, teorias legais e teorias ruins. Então a gente vai abordar alguns temas do que foi falado aqui nas minhas comunidades. Normalmente a gente não faz esse tipo de vídeo, mas vamos fazer, vamos ver se a galera gosta, deixe seu feedback nos comentários, like e tudo mais. Se inscreva no canal também, compartilhe com o amiguinho que vai estar ajudando bastante. A bomba é que o Pokémon sempre tem uma cronologia, dessa vez eles quebraram a regra e lançaram a região de Kalos na frente da região de Unova, o que é muito esquisito, porque nunca fizeram isso. É um remake na forma de Legends, ou seja, tempos antigos remete ao passado. No vídeo fala sobre desenvolvimento urbanístico, ou seja, quando a cidade começou a crescer e se desenvolver, que remete ao passado. Então o Legends, antigo clássico do Arceus, remete ao passado. Então esse também, provavelmente também será com referências ao passado. Mas quão passado é a criação da cidade? É uma cidade moderna, a Lumiose. Quem jogou o jogo sabe, é como se fosse Paris, que é na França. Então é uma cidade bem grande, uma das maiores do jogo, de todos os jogos assim. O nome do jogo é Pokémon Legends Zéar. Zéar, mas se você falar Azé, isso remete a um personagem que também fez parte dos jogos do Pokémon XY. Vou apresentar pra vocês o Azé. O Azé, esse aqui é o site do Bubapédia. Então aqui tem todas as informações sobre o personagem. Ele é um personagem que você encontra no começo do jogo. Ele tá ali falando das florzinhas. E remete também ao Florett, que é um dos pokémons que ele tem, que ele possui no passado, que é usado para uma guerra. E essa guerra acontece há 3 mil anos atrás. Aqui tá tudo escrito. Se você traduzir, se você entende inglês, você vai conseguir ler. Mas de forma resumida, essa guerra aconteceu no passado. E esse Florett foi deixado pra ele, pela mãe dele. E é um Florett especial. Ele é muito mais forte do que Florettes Comuns. E ele nunca foi lançado no jogo. Legends Zéar, Azé. Pode estar remetido a essa história desse personagem. Então, esse Florett pode ser liberado. É um Florett muito poderoso que foi usado na guerra. E ele, infelizmente, foi de base na guerra. E foi devolvido pra ele. E ele criou a arma definitiva, que é a Ultimate, pra poder reviver o Florett dele. Só que ele usou a essência dos pokémons pra criar a arma que deixou o Florett muito triste. O Florett foi embora. E ele ficou sem o pokémon até você gerar o jogo. E ele foi embora com o Florett. Mas, enfim, não é sobre o Florett que a gente está falando, mas sim os acontecimentos. É possível que o jogo seja em referência a essa guerra? A gente não sabe se é, porque é a urbanização da cidade. A gente não sabe se essas coisas estão interligadas, porque não foi tudo explicado. Mas isso aqui pode ser uma grande puxada pra história. Então, muita coisa foi mencionada durante os jogos. No pokémon Omega Ruby, Alpha Saphir também contou um pouco da história. Então, aí o A, Z e o Florett podem ser os personagens principais da história. Vamos falar um pouco de cronologia dos pokémons. Coisas estranhas estão acontecendo. O pokémon normalmente é lançado de 3 em 3 anos. Quando eu falo pokémon, os jogos clássicos, as regiões. Por exemplo, Canto foi lançado em 1996. O Gold Civil foi lançado em 1999. O Omega Ruby em 2012. Só que aí teve uma parada de 4 anos. Acho que foi entre 2002 e 2006. Pro lançamento do Diamante Pérola. Que é o Diamante Pérola. Depois de 3 anos. Aliás, depois de 4 anos de novo. Lançou o Black White. 2 anos depois lançou o Black White 2. A partir de então, os jogos foram sendo lançados de 3 em 3 anos. Os últimos jogos foram lançados. 2 anos depois lançaram o Remake. Ou um jogo extra. Para depois lançarem no ano seguinte. O jogo da saga Core. Só que teve um problema com o desenvolvimento do novo Nintendo Switch. Nintendo Switch novo, que seria lançado esse ano. Vai ser lançado no ano que vem. Isso é um problema. Por que? Vou mostrar. Esse jogo está mostrando aqui. Lançamento mundial em simultâneo. Em 2025. O que eu quero chegar. Quebrou-se. Quebrou-se a regra dos 3 anos. Porque em 2 anos, lança o jogo novo. Só que esse jogo vai ser lançado em 2025. E não foi lançado nem um trailer de um beta. Que eles estão fazendo do jogo. De um alfa de nada. Só mostraram o trailer. Ou seja, não tem imagens do jogo. A gente não sabe se o jogo ainda está na parte teórica. Ou se eles de fato começaram a fazer. Provavelmente começaram. Porque levam anos para ser feitos. Então, não sabemos quando virá a nova geração de Pokémon. Pode ser 2026 ou 2027. Dependendo do andamento do novo Nintendo Switch. Que deve lançar provavelmente junto com esse jogo. Uma coisa impulsiona a outra. Então é possível para o pessoal que gosta de jogar Pokémon competitivo. Que a Mega Evolução faça parte do competitivo de Pokémon. Porque o jogo se estenderia por 4 anos. E em alguns lançamentos de Remake. Ele substituiu o Pokémon competitivo. Só que o Legendas normal não tinha lutas online. E tinha regras diferentes de combate. Que a gente não sabe se vai ter nesse jogo. Porque a gente sabe que eles deixaram bem claro. É isso que vai aparecer aqui agora. Que é a Mega Evolução. Então a Mega Evolução estará presente nos jogos. É uma coisa boa. Eu sou fã da Mega Evolução. Eu gosto pra caramba. Acho a melhor mecânica. Então estou feliz que vai lançar o jogo. Só que pode ser que ele seja substituível para jogar o modo competitivo do jogo. Ou liberar as Mega Evolução na região de Powder. Para você poder usar as duas. Ou uma ou outra. Eu não sei. Isso aí já fica na parte teórica. Mas uma coisa pode quase ter certeza. Que o jogo novo depois desse não seja lançado no ano que vem. Deixe nos comentários aí o que você achou. Se você tem mais ideias aqui é o canal oficial do Nintendo. Que foi publicado o vídeo. Então segue lá se você quiser ver tudo. Foi falado muitas coisas de outros jogos. Mas para o vídeo não ficar muito longo. Porque eu não gosto de vídeos muito longos. Vou deixar para os próximos vídeos. E aqui mano. Só uma palinha que eu não falei. Vou lançar um joguinho de carta novo. E eu estou pensando em trazer no canal. O que vocês acharam da ideia? Se você chegou até aqui. Deixa o like. Compartilha com os amigos. Que é muito importante para o canal. Muito obrigado pela presença. E até os próximos vídeos. Com mais teorias ou coisas novas. Tchau.